Vocês já sabem que fazem parte já do meu coração? Vocês já são uma família para mim? E hoje vou desabafar com vocês. Porquê, amigos? Porque a gente agora vai para a praia e não tem dieta em dia, amigos e amigas. Escutem, ontem comeu um bife de alcatra maior que a minha coxa direta. E esta fixação com as dietas já é tanta, amigos e amigas, que a gente já se sente culpadas antes de jantar fora. Antes, durante e depois. A culpa a consumir-nos por dentro é como se a culpa agarrasse em nós. Nos agitasse como faz as embalagens dos chumos. Nos julgasse direto à parede dizendo Fica aí sua garganeira. Não podes ver comida à frente. Então nós, as mulheres, provamos uma roupinha um bocadinho mais larga. Porque é muito provável que depois de jantar tenhamos dois quilos a mais. A mulher que desaperta o botão das calças. É a mulher que não tem medo de ver a sua barriga batendo nos joelhos. E depois nós não vamos a um vestidinho largo. Porque o que está escondido, escondido está. E o que os olhos não vêem, amigos. As banhas não sentem. No dia a partir é o dia das santas gordas pecadoras. O jejum. Batidos detox. Os batidos detox é uma coisa muito boa. Ai, amigos. Enquanto não umas pessoas a vomitar por sentirem gordas. Ano outras tantas a ver coisas que parecem vomitado. A gente chega até a acreditar tanto naquilo, tanto naquilo, tanto naquilo. Que chegamos a achar que uma vida completamente intragável. Que nos arpeia os pelos do cu é boa. Não podia dizer cu. Se calhar vou-me embora. Se calhar vou-me embora. Adeus. Até para a semana. Não bebo batido. Deixo a sequiça é ruim.